Esse podcast é apresentado por b9.com.br Olá! Esse é o Brincast número 540. Agora é sério, né? Eu adoro que tem câmera. Sim, câmera é diferente. 540, via Fiorotto, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Hoje, papo sério. Papo sério, mais ou menos. Ana Freitas, estreando aqui nas nossas maravilhosas instalações. No novo estúdio. Ah, é uma alegria muito grande estar aqui, né? Obrigada pelo convite. Nossos estúdios não há dois filmes. Pelo convite do podcast que eu já falei. Estúdio de milhões. Estúdio de milhões. De milhões. Tá vendo, né? A beleza. Não, e esse neon de LED? Você viu? Lindo. No neon ali. Ah, a gente trocou o quadro hoje, atrás do Merigo. O quadro novo. Estamos prometendo trocar o quadro frequentemente com obras de arte de Johnny Brito. É isso. Uma galeria do Braincast. A galeria, ai, que chique, né? Iago Vinícius, e aí, Iago? Eu tô muito comovido de estar aqui nesse momento, de verdade. Você falou o Braincast 540. 540. O primeiro Braincast que eu pautei, logo que eu cheguei no B9, que eu era ainda um mero sugestor de link. Padawam, pequeno Padawam. Era o 344. 200 episódios. 200 programas. Cara, a gente fala demais, né? Graças a Deus. É, e vai piorar. Não, 200? 500, 300, é verdade. Errou-se por 100. 300. Eu fiquei… Porque a gente gravou 500 esses dias, né? Comemorativo e tal, aquela zona. Esses dias? Foi no passado, né? Já passou 40. 44 é um ano, quase. Pois é. E eu, parece que foi ontem. E o quadro sempre foi do Chico Barbie lá. Tudo de bom. Esse ano eu faço 36. Eu nem sei o máximo. Quando você pisca, você erra por 100. Não é isso? Perfeito. Muito bem, ó. Estamos aqui reunidos nesse Braincast. Aproveitando, né? Que nessa semana rolou aí um recente desabafo, né? Uma treta no Twitter. Uma treta no Twitter. Aproveitando que essa semana rolou uma treta no Twitter. Aí você pega esse trecho, cola em todos os… Essa semana como todas. E só substitui a treta. Enfim, teve quem não acompanhou. A gente vai contar aqui um pouco. Mas o Casimiro fez um desabafo, né? Na sua live. Porque ele foi cobrado em relação ao Neymar, né? As pessoas cobrando posicionamento. Principalmente depois aí do caso Daniel Alves, né? E o Casimiro tem uma camisa do Neymar. E sempre gostou do Neymar. Sempre gostou. Entrevistou. Exibiu o documentário do Neymar. Ele é puxar saco do Neymar. Sempre foi. Sempre foi. Foi super importante pra carreira dele. E ele foi cobrado por se posicionar, né? Principalmente como uma figura pública, né? E aí, agora, o que você vai fazer? Vai continuar apoiando e não sei o quê. Ele fez um desabafo, depois pediu desculpa e tal. E a gente vai aproveitar esse momento pra falar justamente qual é a responsabilidade dessas figuras, né? Nessa era digital. Já fizemos alguns braincasts anteriores em que falamos de papel de influenciadores. Às vezes vocês lembram, na pandemia… A gente teve muito influenciador na pandemia. Falando bobagem. Teve muito influenciador na pandemia. Ponto, né? Falando bobagem. Falando bobagem. Porque as pessoas estavam mais em casa. Exatamente. Mais tempo livre, né? Acesso à internet. E mais pessoas estavam também vendo a internet. É. Então aí, você tem mais bobagem. Mais bobagem sendo falado. Então, vamos aproveitar pra discutir o papel desses influenciadores, né? E se tem que falar? Porque uma das coisas que o Casé fala é… Poxa vida, será que… Será possível que tudo… Eu tenho que falar? Eu vou ter que falar? Isso. Será? Tem que ficar… Ou posso ficar em silêncio e ignorar esse caso e fingir que não existiu. E tem muito essa questão de cobrar essa sinalização de virtude, né? Que a gente fala. Super. Né? Todo mundo tendo que… Enfim. Ser super virtuoso e não pode nunca ter nenhum sinal de… Exato. E libado por o casto de Deus. Perfeito. Sendo que isso pra cada um é uma… Ele é uma coisa diferente. É isso, isso. Ninguém concorda. Então vamos discutir tudo isso e muito mais… Aqui. No Braincast. Tá rolando um momento visual aqui. Um momento visual. Mas antes… Mas antes… Olha só. Você que ainda não segue o Braincast nas redes sociais, arroba Braincast pode. Por quê? Estamos em todas elas. Instagram, TikTok… Até o Fernando Meirelles tá seguindo a gente, você não? Tá seguindo a gente lá. Ele comenta, dá like loucamente. Ele manda DM. Várias collabs, né? Várias collabs, né? A gente posta em collab com ele. Super, né? É que ele costuma arquivar, que ele é mais tido. Ele é low profile. Ele é super. Ele não aceita. A gente marca ele pra collab e ele só não aceita. Ele não aceita, mas dois fios aceita, tá? Aceita, viu? Ah, dois fios aceita. É verdade. Dá like e tudo mais. É cidade de Deus e nós em seguida. Isso aí. Prioridades, né? Prioridades. Se você tá só ouvindo a gente nas plataformas de áudio digital… Áudio digital? Áudio digital. Não é áudio analógico, não. Você existe em oposição ao podcast em vídeo. Rio. Exato. Sendo vendido… Que eu nem sei porque que ainda não tem. Melhores lojas do ramo. Você escuta, a nossa maior audiência… É da São Livre? Está no… Está no Spotify. Na Robo, né? São Livre. Está no Apple Podcast, está no Pocket Cast. Agora o Google Podcast morreu, né? Esse dia, mais uma aplicação… Mais uma função. Já morreu? Eu tô usando ele hoje? Mas o Google já… Caralho, o Luto. O que aconteceu? Eu tô usando memória. Em memória, em memória. Alvin Bass, Alvin Bass. Mais um cemitério… Eu tava usando, mas é que ele foi… Ele muda pro app do YouTube Music lá. Ah, ele tá jogando direto. Ele vai migrar, ele vai migrar. Vai migrar, então… Enfim. E falando em… E é justamente isso, Bia Fioro. Cara, a gente… Olha o gancho, olha o gancho. É que cinema é roteiro, né? É isso, cinema é roteiro. Se você só ouve a gente e quiser nos assistir, você pode seguir o canal. Se inscrever no canal. Por favor. Youtube.com barra B9. Deu like. Esse episódio está publicado em vídeo pra você assistir a gente. Pode estar. Deixar o seu joinha, comentar, se tornar membro do canal, onde você tem vantagens, tem selinhos, tem emoji, tem figurinhas… Tem coisinhas, traquitanas. É mais um jeito de apoiar o Braincast. Isso aí. Existem vários jeitos, mas por que esse jeito… Quais são as vantagens? As vantagens é que você tem ali no YouTube uma plataforma, né? Um ecossistema. Nossa senhora. Hã? O Buzzword, o Buzzword. Acabou de sair da Buzzword, o Ombro já tá fazendo isso. Que você pode comentar, a gente tem enquetes exclusivas, figurinhas exclusivas. O Braincast secreto publicado na aba ali, só pra chamante. Então se torne membro também no nosso canal do YouTube. Se você for apoiar o Braincast por outras plataformas, você tem outras coisas. Você tem o Braincast secreto, várias regalias. Quem quiser assinar pelo Apoia-se ou pelo Apple Podcast, também tem acesso a tudo isso. Isso faz parte do nosso grupo de ouvintes lá no Telegram. Mas o YouTube tem essa vantagem. Tem coisinhas diferentes pra você colocar no chatzinho. Isso aí. É isso. Muito bem. É, se você quiser me dar dinheiro, a gente aceita. Mas amigo, encontrou na rua, me dá uma tia de vinte. Uma coisinha assim, pra enterar o dia. Mas assim, você vai falar, como algumas pessoas falam. Eu vim aqui ver vocês, mas quero continuar ouvindo. Você pode continuar ouvindo. No Spotify tem campo de comentários. Deixa o seu comentário pra ajudar. Participe. Fale das cinco estrelas. A gente podia estar matando, roubando. A gente fica pedindo essas coisas e eu sei que parece… Humilhante. E é, às vezes, é. Mas é porque… O que que acontece? Quando vocês engajam nessas coisas, então assinar o feed, dar estrelinhas, seguir… Dar cinco estrelinhas. Dar like no vídeo ou comentar o que achou. Ajuda as plataformas a entenderem que a gente é um conteúdo bom, que vale ser recomendado pra novos ouvintes. Isso aí. E aí você ajuda a gente a… Ajuda a audiência a descobrir o Greencast. A dominar, tá dominado. Todo mundo. Perfeito. Perfeito. Então é isso. É isso. É isso mesmo. Como é que faz? Qual que é o link pra você ver as opções de assinar? B9.com.br barra assine. Assine. É uma atriz, né? Todo programa ela sabe. Ela tá tentando, né, fazer. Ela não é pra ser contratada. Como a Bia do Brás? A gente… Não, né? O Gabriel nos contou que aqui era o espaço de casting. Ah, era um dia feito os testes. Era um dia feito os testes. Ela quer participar do próximo filme. Eu mostro meu perfil, às vezes. Que eu tenho um bom perfil. E às vezes eu faço cara de… Quer participar da próxima temporada de cangaço novo, Bia Firoto? Um cangaço ainda mais novo. Um cangaço agora é outro, né? É uma madrugada. Powered by AI. O que eu vou fazer? É agora… Cangaço novo agora com AI, né? Que cangaço é esse, gente? É uma série muito boa. Eu não sei se eu tenho realmente a… Cangaço novo. A gente ama vocês. Eu não fui nessa questão. Eu não sei se eu sou o rosto do cangaço no Brasil, né? É, realmente. Não sei se tá alinhado. The face of cangaço. Não sei se eu sou. Muito bem. Bom. Mas ficou a ideia. Falta? Vamos. Bom, então é isso, né? Rolou esse incidente Casimiro, né? Mas quer dizer, não rolou. O Twitter fez rolar. É. Existe um incidente… Houve… Como é que é? Houve um destempero. Um destempero. Mas… Assim, contextualizando… Isso que eu ia pedir. Vamos contextualizar. Vamos contextualizar pra nossa audiência. Foi um incidente muito incidental. Tá. Uma pessoa no Twitter, entre muitas… Assim… Porque ela tava muito… Uma na multidão. Quando olha… Eu, como mulher, que assiste Casimiro, igual de futebol… Que sou fã. Igual dos Casimiros, né? Igual dos Casimiros, tal. Eu… Eu… Fico muito incomodada. Eu imploro. É, eu imploro. Porque me incomoda muito ver… Porque o que aconteceu foi… O Neymar, que é um jogador aposentado… Um ex-jogador em atividade. Isso. Fez a postura de jogador aposentado, que é entrar no Paulistão, segurando a taça, tal. Era final do… Agora, né? Santos e Palmeiras. Santos e Palmeiras, tal. E ela falou, cara… Estava na Vila Belmiro. É… Foi uma cobertura muito pro Neymar, muito bacana, dando brilhos pro Neymar. Esses dias, as redes Casimiro fizeram um post pra ele de homenagem ao ligado dele de futebol, e tal. E toda vez que ele apareia a transmissão, ficava exibindo ele toda hora lá no… Como se ele fosse destaque de escola de samba. Sim. E aí, ela falou, cara, eu como mulher me sinto muito incomodada de que ninguém, pelo menos, traga o assunto de que ele acabou de pagar um… Não vou dar números, esqueci o número, mas sim. Uma grande quantidade de dinheiro pro Daniel Alves poder reduzir a pena. Agora ele até saiu da cadeia, tal. Supostamente isso, não é? É, a gente não tem certeza… Se foi o Depay lá… Foi o Depay, foi o Depay. Foi o Depay. É, e aí o argumento dos Neymars é esse, ah, não foi ele, foi o pai. Não foi ele, não foi ele. Mas enfim, assim, eu acho que mesmo que ele não tenha pago, a gente sabe que eles são a brodeiragem do futebol, né, e enfim… E o Neymar tem uma linha muito ativa de, enfim, defender o direito a ser escroto. Exatamente. Exatamente. Ele grita muito pra essa pauta. É, é verdade. Afundou o 22, enfim. Sim, isso aí é uma pauta pra… Exato, não tô nem na questão de política, não. Ela falou assim, cara, eu como mulher me sinto muito incomodada que ninguém traga esse ponto agora, assim, na questão. Na transmissão. Tipo, ninguém põe isso na rede e tal. Bom, tudo bem. Postou isso lá, começou a repercutir, e aí quando começa a repercutir no Twitter é um problema. O… Pega o atração, né? Parece que o Azimiro entrou em contato com ela, pela DM, falou, pô, não, vamos trazer esse ponto, tal, não sei o que lá. Só que, como começou a repercutir, no Twitter tudo vai pra qualquer lado. Instituto Banana Preta. O Twitter é horrível, né? Todos, todos, todos os posicionamentos aconteceram. E aí o Casimiro abriu uma live depois do jogo, foi falar dessa situação, só que ele tava puto. Ele tava emocionalmente, assim, mexido, não vou desabalado, mas ele tava emocionalmente mexido, por quê? Porque houve uma grande… a galera que concordou com essa moça, foi pra cima dele, tipo, cara, você é apoiador… Você apoia estupro, você apoia estupro. A moça não falou isso, em hipótese alguma, em momento algum. E tipo, ela cobrou dele pelo princípio de que ele é um cara que tem uma cabeça mais aberta. Isso, isso. Numa thread perfeitamente justa, tudo que tal coisa ali. Assim, ela foi na medida. Não tem nenhuma questão, e ele mesmo não teve. Mas aí, ao invés dele falar do conteúdo da thread e entrar nesse assunto, de como reverenciar o Neymar, e aí tem essa questão muito simbólica, que ele faz a live com a camisa do Neymar atrás dele e tal. Então tem todo esse peso. Ele tava muito mexido, porque a galera começou a marcar muito a esposa dele, falando, cara, o seu marido apoia estupro… O que você acha do seu marido apoia estuprador e quer estuprar pessoas? É. Que é isso, né? Que é isso, mas é… Exato. E ele falou, cara… Camisa do Neymar, seu marido que estupra, e quer estuprar todos os dias. É horrível. E aí ele falou, cara, não é por aí, acho que vocês estão se passando. Ele falou, tipo, é muito grave, isso é muito grave. Eu acho que são acusações da moral dele, da família dele, marcando a esposa dele, e deixou ele muito mexido. O que acontece que eu percebi, né, vendo ele falar… Ele tá fazendo live, tá ao vivo, então é o típico caso da pessoa que tá falando freestyle e acaba não conseguindo… Ele deixou claro, né, falou, cara, é absurdo a pessoa achar isso, mas… O que você falou, ele não é um destempeiro, ele não tava, né… Ele não se descontrolou… Descontrolou, eu tava ligando… Não, não, mas é isso que é a pessoa falando freestyle… Ficou bravo, ficou triste. E aí, isso é importante que o Merigo falou, guarda essa informação, pra daqui cinco segundos. É importante o que o Merigo falou, por quê? Ele começou a falar desse assunto, ele chegou a mencionar o arroba da pessoa, tipo, ó, o arroba, falou isso, isso e isso… Ele não… Porque assim, quando eu vi esse desabafo, eu vi num canal que não tinha direito de imagem da live, que fica passando um negocinho… A live mesmo caiu. É porque não fica, não é, na Twitch? Porque teve um problema… Então, algumas ficam, mas nesse caso ele tinha feito uns testes quando começou, e ele botou umas músicas, deu copyright, a live… Ele mesmo falou isso no Twitter, tipo… E caiu, tá. A live foi banida e não conseguiu ficar registrada. É, eu não ouvi ele falar o arroba, mas eu sei que… Ele citou o nome, acharam a menina muito fácil. Ele citou o nome, ele citou o nome, exatamente. Foi pra cima da menina, basicamente, né? E aí, enfim… Ele não comentou o mérito da questão que ela colocou, que ele entendeu, ele tinha entrado em contato com ela já e tal, mas ele foi falar desse assunto, tipo, gente, não é por aí e tal, pá, mudou de assunto. Obviamente, você deixa um nome à disposição do Twitter. O Caos Reina. Então a galera foi pra cima dela, falar coisas muito piores do que falaram pro Casimiro e pra… Não, e no alcance dele, né? Exato. Tipo, o cara… E assim, a galera de futebol, true, assim, o público de futebol mesmo, que é um público complicado de lidar com essas questões, mas de verdade, que eles acham que é a galera do… E é tudo a favor, eu vi… E é meio de embrulhar o estômago, assim, eu vi o… O dia que o Daniel Alves saiu, né, da cadeia, eu não sei porquê, uma curiosidade mórbida, eu cliquei nos comentários de um post que acho que era no Facebook. Cara, é inacreditável mesmo. É inacreditável, é um monte de gente falando… Ah, ainda bem, graças a Deus, não sei o quê… Você fica meio… Não tem um questionando, não tem um falando… Ó, gente, eu não sei, hein, talvez… Talvez não seja legal. Pra terminar, o próprio Casimiro foi no Twitter depois. Foi. Fez um grande tweet, que aí você paga o Twitter Blue, você pode fazer grandes tweets, o que é um grande mal no Twitter. Falando, galera, eu caguei, eu fiz uma parada que não foi certa, tipo, eu botei um tweet lá, não discuti a questão, joguei a questão pessoal pra mim, meus fãs foram antasas na mina, não fui eu que mandei, mas assim, eu podia ter previsto que isso ia acontecer, que é uma coisa que a gente vai falar aqui. Que ele sabe que isso acontece. E cara, às vezes você é influenciador, você tem impacto, você pode entender o que vai acontecer, sabe? Você não é tão… Você tem como é, você tem como é. É, você não é burro. Ele falou, cara… E aí, ele começou, inclusive, a ir pra um outro lado de, tipo… Eu senti até um pouco de estafa dele, assim. Ele falou, isso tem acontecido bastante, eu tenho falado mais. É, eu senti, senti. Eu senti um balaltinho. Por isso que a gente se sensibilizou, não porque a gente tá com dó do Casimiro, porque a gente gosta muito dele, apesar de a gente gostar. Não, a gente gosta, esse não é um programa… Casimiro, um beijo pra você. Esse não é um programa… Temos um braincast inteiro falando do Casimiro e quanto… E foi um dos mais ouvidos do ano que ele foi publicado. O que me chamou a atenção, que eu chamei no grupo, que eu joguei essa pauta… Não, foi você que sugeriu essa pauta? É Powered by Bia. Powered by Bia. Ah, meu Deus. Pronto. É por isso que eu tô aqui. O que me chamou a atenção é, enquanto ele tava falando, nesse desabafo um pouco mais se inserecida, um pouquinho… Sim, sim, sim. Ele fala assim… Poxa vida, será possível então que agora eu vou ter que começar toda a live me posicionando? Tudo que acontece eu tenho que me posicionar? Isso. Vocês já me conhecem, vocês sabem. Se você me acompanha minimamente, é óbvio que você sabe que eu não sou a favor dessas coisas. E ele fala assim, vocês querem que eu arranque a camisa do cenário? É que o arrancar a camisa é tipo… Ele deu bloco numa mina que perguntou da camisa e ele falou, porra, aconteceu anteontem um negócio e a camisa está pregada na minha parede com… Mas isso que eu acho que é também um erro dele, ele fala isso assim, tipo, eu bloqueei, ela questionou, eu bloqueei. Ele ficou bravo, né? Mas enfim, ele fala isso, né? Será possível que eu vou ter que falar de tudo? Vou ter que abrir a live me posicionando de tudo? Poucos minutos depois, ele conta que ele tá num grupo de futebol, de assunto de futebol com pessoas que ele conhece e pessoas que ele não conhece. E uma dessas pessoas que ele não conhece perguntou, poxa, caras, mas e se eu estuprasse alguém? Vocês não iam me ajudar? Hã? Você não pode fazer essa pergunta nunca, nunca. E nem um grupo, etiqueta de vida, né? Pelo amor de Deus. Isso não pode passar pela sua cabeça. Esse cara achou normal perguntar isso e ele cita isso como uma coisa horrorosa, que uma pessoa falou que não tem o menor cabimento e não sei o quê. E aí, essas duas coisas… Se eu estuprasse alguém. E aí, essas duas coisas clicaram na minha cabeça, que é tipo, é porque tem gente que se sente muito confortável em até fazer essa pergunta num grupo, que você precisa falar que é essa pessoa que você endossa há tanto tempo, que faz parte da carreira dele. A história do documentário, dele exibir o primeiro episódio lá do documentário, foi super importante, marcante pra vida dele. A Netflix liberou pela primeira vez, né? Foi, foi, foi. O caso é cheio dos primeiros, né? A primeira vez que não sei o quê na Twitch, né? E o Neymar faz parte desse negócio. Um bilhão e quadrilhão de pessoas assistindo, era um lance deles. É, então. E por que ele atinge… E ele sabe que ele atinge esses caras, e é por isso que ele fala coisas na live, tipo, pelo amor de Deus, lave o pinto. Ou, poxa, não seja escroto com mulheres. Se a menina te disse, não, larga a mão, não seja chato. Ele fala desse jeito todo. Evite bater em mulheres. Evite, evite. É o dolinho, né? E dá várias ficas, né, interessantes, importantes, super relevantes, né? Bater em mulheres, acho que não. É, acho que não. É, ele fala isso desse jeito, e aí quando ele colocou… Porque ele tava muito bravo, de novo, eu não acho que de cabeça fria, né? A história é outra. Mas quando ele falou, ele não acha que ele precisa sempre fazer isso. Poxa vida, isso é sinalizar essa virtude que eu não quero fazer. E aí ele depois conta desse cara, eu achei assim, mas é por isso. Não é tudo, não é o tempo todo. Mas uma pessoa, uma figura pública do esporte ultra famosa como o Neymar, que ele sempre endossou, gostou, tirou foto, fez selfie, mandou abraço, caramba. Fazer uma coisa tão grave quanto essa, porque o Neymar já fez várias outras, tá? Essa é tipo assim. Nossa. É o sintésimo, entendeu? E tem só uma questão antes da Ana falar, que ele justifica na live o negócio da transmissão, né? Ele fala, a transmissão não é nossa. Ah, que não é dele, não é de ninguém. É uma transmissão oficial, é. E isso conta, porque também tem uma questão que é… Ele é um influenciador agindo como TV, né? Ele tá transmitindo um campeonato, tipo… Quem tava fazendo isso era a transmissão oficial, mas é que o questionamento original é porque que ninguém fala nada e que seria uma oportunidade dele falar. E por isso, sei lá, ele não fez um outro conteúdo sobre isso, né? Ele poderia ter feito. Ana Freitas. Não, cara, eu acho que tem uma coisa que é… Qual que é o… Eu tenho me perguntado isso em outros vídeos do Casimiro, tipo… Casimiro é muito inteligente. E quem assiste o Casimiro e tem o mínimo de compreensão de mundo, entende qual que é o posicionamento, né? A visão de mundo do Casimiro, ele não precisa ser explícito sobre isso. Exatamente. É… Casimiro é um cara, assim, bem progressista. E aí, o Casimiro, ele é mais importante pro contexto de influenciar jovens meninos potencialmente conservadores, porque é o que acontece com jovens meninos. Se ele se posicionar contundentemente como progressista e for emburrado pra esquerdista, ou se ele agir como ele normalmente age, que é de maneira… Vou chamar de camuflada. Sim, sim, totalmente. Casimiro, ele não é contundente, mas ele faz isso de propósito. Eu vi um vídeo do Casimiro outro dia, de um aeroportos que eu amo… Olha, é restrita, maravilhoso. Eu já assisti todos. Essa é difícil pra mim, porque eu quero novos. É, também. I'm gonna do The Test. If it turns blue, it's cocaine, ok? Eu amo. Eu falo isso todo dia. E num aeroporto, o policial passou por um grupo de passageiros, falou todo mundo… Com a mão na parede. E aí, teve um rapaz que virou, pôs a mão na parede, o policial falou assim… Já sabe, já tá acostumado, né? Pra um cara negro, entre os passageiros. E aí, o Casimiro falou… Voltou e falou… Oxe! É. Ele não falou nada. Ele não falou assim… Olha aí o racismo explícito, escancarado, na força policial brasileira. Ele não falou isso. Mas ele fez um… Oxe, ali. E agora, tá no chat na hora, alguém vai levantar a bola… Tipo, o Casimiro é muito esperto. Não, e aquele que ele falou quando a audiência reclama de narradoras, né? Ele já fez várias coisas dessas. Eu não sei… Eu lembro que nas eleições… A gente até falou isso no programa sobre o Casimiro. Que tem um vídeo que ele fala, e a gente no grupo falou até… Ele fez mais serviço pra eleição do que qualquer propaganda que pudesse ser feita, né? O Casimiro, tipo… Na posição que ele tem, e a influência que ele tem nesse campo, que é um campo altamente conservador, tá ligado? O tipo de transformação que ele pode fazer, eu sinto, por mais polêmico que possa ser dizer isso, é que eu sinto que ele é muito mais potente… Desculpa, potente, mas potente. Mas agora tá usado certo, né? Muito mais eficaz. Funciona muito mais, né? Se ele faz desse jeito camuflado. Isso é dizer que… Eu não acho que ele está camuflando a real opinião dele sobre o Neymar, eu acho que ele realmente gosta do Neymar, eu acho que existe um lance do pacto ali, que ele vai se falar… Eu tenho certeza que pro Casimiro se posicionar contra o Neymar, de maneira até leve, pode ser, tipo, igual, eu não sou… Assim, tem uma coisa que eu não sei muito é futebol, e teve algum técnico que fez um pronunciamento lá em Londres, no Jogo do Brasil, em Londres, que foi bem, tipo… Ah, e se esses meninos cometeram este crime… É, o Dorival Júnior, não foi? É, e aí, tipo, pra mim aquele foi um posicionamento bem, bem em cima do muro, mas que foi um posicionamento possível dentro daquele… Nenhum se posicionou, né? Mas se você for pegar, acho que de jogadores famosos, não tem nenhum posicionamento contundente. Só a Leila Pereira. É isso que eu ia falar. Ah, é verdade. Só a Leila Pereira. O Casimiro se posicionar de maneira contundente é se indispor com muita gente. Muita gente. Muita gente. Eu tenho certeza que ele não quer, eu não tô dizendo que ele não faz isso porque ele está querendo continuar encamuflado. Uhum. Então assim… Ele não quer se indispor com essa… Eu acho que é sim se indispor, é comprar briga com… Comprar briga com amigos, eu acho que tem um lance de homem mesmo, do clubinho, tá ligado? Mas a parte disso, eu acho que a resposta dele que foi… Realmente, eu deveria ter falado sobre isso, isso não é legal, já basta. Tipo, já basta sim. Ele vai falar sobre isso, isso não é legal, eu já acho que é o posicionamento que a gente precisa e eu acho que a gente tem mais a ganhar como sociedade se o Casimiro ficar na miúda como ele fica. Sério? Eu acho. Que é o que eu acho que vem um pouco dessa reação de… Brava dele, assim. Tipo, caras, eu estou fazendo um negócio que é estratégico pra gente andar pra frente… E vocês não estão mexendo, estão pegando a parada. Eu nem vou entrar na questão do Twitter, porque assim, pra mim a história é… Nada que é feito… Nada que o Twitter faz é digno da gente discutir. Isso, isso. Tipo, não existe assim, cobrar o Casimiro, a mina que cobrou o Casimiro originalmente de maneira muito educada, falou assim, ô, não vai falar nada? Eu acho que até aí, show. Qualquer coisa que acontece depois disso, nem faz sentido. Mas, Ana, eu concordo muito com você, acho que é verdade, é muito mais útil e eficaz ele ser dessa maneira. Mas num caso desse, né, de violência sexual, que nem foi o Neymar, né? Super! Parece que foi o Neymar que estuprou, né? Não que não tenha já a outra história dele lá, né? Ah, é verdade, é verdade. Tem, é verdade. Tem essa história da minha vida. Mas então, nesse caso específico, né, de violência sexual e tal… Antes que me cancelem e falem que eu sou estupradora também, eu tô falando isso. Eu entendo, acho que você tem muito razão e acho que realmente pensando de maneira pragmática, e é isso mesmo, melhor que seja assim. Mas será que não… Será que não seria o caso de… Sei lá, cara, tem um jeito de… Ele é jornalista, tipo, no fim das coisas ele tá fazendo uma cobertura. Eu acho que, tipo… Beleza, talvez aqui e ali não fosse o fórum, mas ele teria espaço e ele tenha o fórum pra poder fazer uma transmissão, ou sei lá, fazer algum vídeo específico, ou mencionar isso, como ele menciona, tipo, ô, aquilo lá foi cagada. Tipo, se ele falasse só isso, não sei. Eu acho que tem sim, tá? É que eu acho que a galera cobra… O que a galera cobra é o Casimiro na frente da câmera. Isso, isso, isso. Sem maquiagem, com a camisa branca. Se responsabilizando pelos erros que o Neymar cometeu. Como se o Casimiro fosse o próprio pai do Neymar que pagou… Que ele é ao vivo, que ele fosse arrancar o quadro do Neymar da parede. Chega, nunca mais vou falar… Martelando igual a Jojo Toddynho com o… Isso aconteceu nas eleições também, lembra? A cobrança que foi feita pra ele se posicionar. Super. Todo mundo, se posiciona, fala, você não vai falar. E ele falou, ele fez um vídeo bem na linha de… Gente, vocês sabem, vocês sabem. Eu não preciso falar aqui, claramente, em quem que eu vou votar, no que que eu vou fazer. Mas ele falou, não falou? Ele chegou a falar, é. Ele falou, é. Mas ele falou num momento bem… É que agora, puta… Eu acho que, de novo, tipo, isso não é dizer que o Casimiro, tipo, não deve e tá tudo bem ele não se posicionar. Eu acho que é dizer que tem uma vantagem em ele ser discreto sobre o posicionamento. Eu acho que ele deveria ter falado sim. Eu, pessoalmente, acho que ele errou em não mencionar isso em lugar nenhum. Acho que ele não mencionou isso em lugar nenhum. Porque tem um pacto sim, do Cubinho, dos machos, que é tipo, putz, e isso ia ser sim de expor. Eu acho que ele precisa rever isso, pensar nisso, disso, Jesus, que vai acontecer, porque ele é um cara bem inteligente. É. Mas aí, a parte disso, eu acho que é, tipo, nós, a gente não… Eu não acho que nada que o Twitter faz que é, tipo… Porque essa ilação, essa lógica do, tipo, você, posicione-se agora. Ou, se não, você é um estuprador. Vou ligar pra sua mulher e vou falar que você é um estuprador. Que porra é essa? Consequentemente, a progressão é lógica. Não, gente, assim, eu posso… A gente pode falar um milhão de exemplos. Tipo, sei lá, teve uma vez uma pessoa que me segue e me mandou uma mensagem. É… As pessoas, elas têm uma, né… Essas de relação com a social, né? É, relação com a social, é. Tipo, uma pessoa que me segue e mandou uma mensagem, me cobrando, porque eu não falei nada sobre um caso de violência contra uma mulher lésbica. O que tinha acontecido. É… A pessoa me cobrou isso por mensagem, meio assim, tipo… Só queria saber por que você não falou. Eu nem respondi, mas eu fiquei meio… Que porra é essa? Que pensamento é esse, né? Ou o bagulho lá do cancelamento que eu… Me cancelaram porque eu fiz um post sobre o chat de EPT. Nossa, assim… Esse foi um dos mais bobos que eu já vi. Tipo, assim… É um negócio, assim, sinistro. Tipo, eu espero que você morra no mar chinês. É. Que isso? Eu espero que você seja roubado. Eu espero… E tem uma coisa do… Você é burra. Eu sou de Casimiro. Quem não acha que é burro, incompetente? Tipo… Eu sou de Casimiro, que é… Eu fui ler os comentários ali, inclusive do tweet dele e tal. Que eu sou de Casimiro, vão lá, em cima da mulherada e, mano… Pala um monte e pega a ficha. A mulher teve que, enfim… Aquela coisa toda. Mudar, trancar perfil, trocar foto, tudo aquilo. É… E eles vão lá no Casimiro e falam… Tá vendo? Eu avisei pra você. É isso que dá você tentar agradar essa galera. Ah, é mesmo. Você merece o que você tá passando. Sim. Porque a gente… É bem… É… No chinelado, assim. Porque esse povo lacrador do Twitter é assim. É… É… No Twitter você nunca vai… Você tem que apagar a sua conta. Eles falam isso pra eles. Tem que ser… A campanha dos fãs do Casimiro agora é… Delete seu Twitter. O quê? Até uma boa, na verdade? Cris Dias. É power do… Power do… Cris Dias. Delete seu Twitter, porque aqui tem esse pessoal esquerdista que vai tirar, vai perverter sua mente e você vai ficar escravo deles. É que você nunca vai ser o suficiente. O foda dessa história é… Eu acho que… Ai, um mosquitinho. É a mosquita. Tchau. É que eu acho que tem uma coisa do Twitter que é assim. Eu tô dizendo na internet que é assim, ó. Ah, você tá querendo dizer que você é legal? É… Posso ver se você tira 10 em todos os padrões de qualidade da minha mente com relação ao seu progressismo mesmo. E se você continua tirando 10? Porque existe a coisa da… Manda intenção. É… mudar a linha de chegada. Você vai chegando perto, agora aqui. Não, agora é mais pra lá. O que é ser super… a moral perfeita, tá ligado? Isso. E aí… E se você não tem a moral perfeita, sabe o que você é? Você é a pior coisa que já aconteceu… Você me decepcionou muito. … pro entretenimento brasileiro. Despenalhou meu coração. Morrer. Você perdeu o seu emprego e ser esquecido. Ao ostracismo. É claro. Tipo, é real. Isso que eu tô falando. Mas é como as pessoas se comportam. Aí o dia… Essas coisas, quando rola assim, eu entro… Eu fico entrando no perfil das pessoas. Eu fico… Vocês fazem isso ou não? Eu faço. Eu faço. E eu tô vendo o seu perfil. Eu olho pra pessoa… Eu penso que você tá trabalhando hoje. Imagina. Tipo, sem filho. O que que tá rolando? E assim… Eu vim lá e vejo assim… No fim, é só porque as pessoas querem falar um negócio que vai ganhar lá e que irritar. Tipo, no fim, é só isso. É isso. Elas nem pensam que tem alguém lendo. É bem no negócio do texto de você xingar alguém, assim. E acontece um fenômeno das vezes a pessoa te falar uma coisa esquisita e você responder e fica… Ai, não. Eu adoro você no Brancast. Aí você fica… Porque a pessoa queria ser anotada. Ela se anotou. Ela falou, eita, não saia até aqui. É tipo alguém na rua que te empurra. Aí você fala que porra é, você fala assim, eu te adoro. Aí você me anotou, eu te empurrei. Você fala, mano… Ah, que bom. Só, sei lá. Mas vocês acham que tem uma… Essa cobrança de posicionamento é excessiva em cima dessas figuras? Tem um tweet que viralizou hoje. Olha só que frase amaldiçoada, hein? Nossa! Que vem agora. É que, bom, é um pouquinho exagerado, mas eu concordo com a linha. Que é… Ah, nossa, vocês só falam do Neymar porque ele é bolsonarista e ele não vota no candidato de vocês. Ele fala, cara, ninguém tá cobrando o Ronaldo, que a gente sabe que é de direita. Ninguém tá cobrando o Ronaldinho Gaúcho. A gente não cobrava o Pelé, que merecia muito ser cobrado. Tipo, eu acho que existe uma questão de posicionamento mesmo, assim. Inclusive, quem tem sofrido mais com isso é a Ivete. A Ivete é uma pessoa que tentou ser muito neutra, jogar bem no rasinho como o de Chico Barney o tempo inteiro. Em 2022, quando a gente acordou e falou, porra, nossa, tem a Ivete Sangalo lá, né? Ela impacta milhões de pessoas, vamos ver se ela tomou atitude. Não tomou. O silêncio da Anitta em Silêncio. É, mas assim, a gente não se decepciona, sabe? A gente não vai parar de ouvir macetando. Não vai parar de ouvir macetando porque ela provocou apocalipse lá com a Baby do Brasil. A Copalipse. A Copalipse. Mas existe uma questão que aí não é concordando com os fãs do Casimiro, que é uma coisa que eu pretendo nunca fazer, que eu fiquei bem assustado com o pessoal. Mas assim, tem um pouquinho, e não tô, enfim, cobrando nada, nem dá. Mas tem um pouquinho de cria-fama daí tá na cama. Tipo, você começou, você entrou na jogada, começou a fazer conteúdos, mais politizados, mais progressistas, começou a dialogar com essa galera. Vai vir, isso faz parte do pacote. Amigo, não é cancelado. Se você é de direito, você não é cancelado. Não é cancelado. Você não é cancelado. Tipo, quem cancela? Cancela o Bolsonaro. Não, não é cancelado. Você só cancela quem em algum momento foi alçado como o grande... Sim, das virtudes. Ninguém, essa pessoa não falou assim, eu sou o bastião da moralidade progressista e... Ela não falou isso nunca. Alguém falou... Porque ela não, né... É uma linha na areia que dá pra ser traçada, que é muito difícil traçar, que é, primeiro, que cancelamento basicamente não existe. Mas assim, que é... O que é essa questão de você ser cancelado? Cara, eu sei se você receber muitas críticas ao mesmo tempo que vão acontecer com o Casimiro. É muito interessante, é chato. E marcaram a sua esposa, pô, é horrível. Não deveriam fazer isso. Mas assim, não é um problema na sua vida, sabe? Você não... Cara, eu acho que... Eu discordo. Bacana, quero... Eu adoro que discorde. Ótimo isso, é o melhor momento. Acho que o Casimiro é menos, tá? Também com você, mas assim... Que não é só, tipo, ah, você recebeu muitas críticas. É... Tem ameaça de morte. E as coisas são gráficas. É isso. É tipo, eu vou... Mexe com dinheiro também, né? Como assim? Que tem gente que tem... Pode ser patrocinador que tira o patrocínio. A gente que ia fechar, não fecha mais. É, porque é ameaça de morte. As coisas são gráficas. As pessoas começam a falar coisas que te assustam. É... Tipo, assim, onde você mora, viu? Fulano na rua tal. É, então... E é meio fácil, né? A sua mãe é dona fulana, não vai gostar de saber. Você começa a falar assim, que porra é essa? É. Tipo, é desconfortável. Pro Casimiro, beleza, menos. Um cara que tem, de fato, um poder colocado. Grana, que pode se proteger, não é agradável. Mas, sim, é menos desconfortável. Mas não é, ele é um ser humano. Tô passando pano no bocadinho. Mas é que eu acho que isso... A gente gosta muito de você, Casimiro. Ser humano. Mas é que eu acho que tem uma outra parada, que é... Você fala, ah, puta, cancelamento não existe. Eu acho que pro Casimiro, talvez não exista. Mas, tipo, existiu pra mina. Exato, exato. É aí que ia chegar, tipo... Ela sofreu na mesma dimensão de irem atrás dela, tal, não sei o que lá. Pra ela é uma grande... É bem prejudicial. É... Eu não... Assim, eu realmente acho que ele se afeta. Acho que ele ficou ali emocionalmente afetado. E acho que é bacana até ele mostrar isso. Fala, gente, ó. Eu sou ser humano. Vai ter hora que vai bater e vai doer. E eu vou... Vou... Mas eu acho que pra mina não é nem cancelamento. É por isso que eu falo aqui. Tipo, cancelamento... É perseguição. É perseguição. É tipo, a... É outra história. A extrema-direita, assim, ó. A extrema-direita, ou sei lá. Você pode chamar... As pessoas são mais conservadoras, assim. Não precisa ser de extrema-direita. Mas quem é mais conservador e tá nessa pegada de ficar falando com os outros nas redes sociais... É tipo... Eles perseguem. Sim. Mas eles não te falam assim... Você me frustrou e me decepcionou. Não. Você morreu para mim agora. Não, não é isso. É tipo, é perseguição. É... A maneira como o campo que... O campo progressista age com isso. É tipo... É um cancelamento mesmo. É tipo, você tava aqui e agora você não é mais. Mas tipo, ninguém... Sei lá. Quem colocou essa figura no topo não foi a figura. Ela não falou assim... Eu sou libado. Eu não tenho... Tipo, saca? É bem doentio, assim. É muito... É um beco sem saída, essa parada. Você não tem... É verdade. Você não tem pra onde correr, né? Você não tem... É, você não tem... Acho que o problema é esse, assim. É uma estratégia que fica sem caminho. Tipo, cara, como é que eu faço então a coisa acontecer? E acho que é um ponto que a gente tem que chegar e ver se tem um caminho possível. Eu acho que o Casimiro faz uma coisa... É bom a gente tentar essa pauta no Casimiro. Porque é o que a Ana falou, ela é inteligente, ao contrário de 90% dos influenciadores. Então ele tem uma estratégia... Olha, ele lacrou. E eu realmente... Criticou mesmo os infusos. Eu acho que essa taxa tá correta. Ele realmente pensa em como ele vai fazer isso, como ele vai trazer essas pautas, como ele vai... Ele entende a responsabilidade dele. Então ele tem uma dimensão no papel dele. É... E uma quantidade de ego que eu acho só não razoável. Não é ególatra e tal. É... Então é bom sentar no Casimiro porque se tem alguém que vai conseguir chegar mais perto de lidar bem com a situação, é ele. Os outros vão todos se perder no mesmo caminho. Então é bom a gente entrar nele porque ele é um case que funciona. E ele faz uma coisa que eu acho que funciona muito bem, que é combinar... E eu acho que ele tentou fazer isso a posteriori, nesse caso. Que é combinar o jogo com esse outro público, que é o público progressista dele. Tipo, ele tem... Ele tem muito uma... Ele tem várias formas. Ele fez isso várias vezes em pílulas. De falar pra galera... Galera, ó... Lá na live, lá no Valendo, eu vou falar uma outra parada. Mas é porque assim, tal. Vou só avisar o discurso. Tipo, a galera entende que ele tem... Não dois discursos, mas que ele tem um discurso... Eu tô tentando defender a Chiquinha, né? Defender a sua madruga. Se ele não é duas caras, a verdade dele é uma só. Quem conhece sabe. Sim, e daí? Não paga o lugar a 14 vezes? Bom, sim. E daí? Mas é... Eu acho que ele combina muito bem o jogo. Eu acho que esse tweet que ele fez foi a posteriori, mas assim, também combinou o jogo. Tipo, fala, galera, eu caguei lá. Tipo, realmente é um negócio que eu tenho que mover daqui pra frente, tal, não sei o quê. Mas eu acho que... É uma coisa que pra mim é uma ideia difícil, mas acho que nesse caso específico, vale essa crítica que é. Eu acho que o público progressista precisa amadurecer, né? Não, mas assim, gente, sério, assim. Acho que a gente precisa... Vamos falar, não, é o seguinte. Iago, vamos supor... Vamos supor. Que... A gente esteja chateado com o Merico. Merico... Pô, o Merico foi um negócio desagradável. Merico que a gente gosta muito. Que chamou o Jake Gyllenhaal de gostoso. O que é mais a carinha dele, tadinha? Tô pensando o que eu poderia fazer. Tô pensando o que eu poderia fazer. Nossa, a construção como adultos funcionais e pra nossa relação. O que é mais produtivo e justo com o Merico que a gente sabe que é um cara legal e que gosta de gente? É chegar pro Merico e falar... Ô, Merico, você falou um bagulho lá, mano. Não foi legal. Eu me senti ofendido, eu fiquei chateada. Adulto. Por que a gente falou esse negócio? É. O que vai real fazer o Merico falar... Pô, eu falei uma bosta mesmo. Sei lá, acho que ele não foi... Eu não sabia que isso podia ofender a Ana. Ou eu chegar e falar assim... Merico, você é um puta de um cuzão. Você é um lixo. Eu achava que você era um cara legal. Você é uma bosta. Nas redes sociais. Parabéns. Nas redes sociais. Eu sei que, gente. Eu fiz um bagulho. Não vivo. Muito, muito simplista. Vai fazer com o Merico. Mas é que é muito óbvio, mano. É isso. Tipo, é uma pessoa bem intencionada. Quando o Iago fala de amadurecimento... Eu tô meio engraçado, né? Por mais otimista que seja... Ele não pode falar de... O Iago fala de amadurecimento. Ele não fala de... É foda, porque o que eu fiquei pensando durante essa história toda é... Se a gente pudesse agir de uma maneira mais tranquila... A gente chega no fim e a conclusão é que a gente tem que ser civilizado. Não. Se a gente pudesse ser... A menina ir lá e falar isso. E aí as pessoas concordarem nas respostas. Sem achar que o melhor jeito de você impactar um grande influenciador... Que precisa se tocar de alguma coisa... É marcar a esposa dele e acusar ele de crimes inimagináveis. Boa parte dessa brincadeira não existe mais. E aí a Ana tá falando das relações parassociais. E assim, gente. A gente não é nem famoso. A gente é conhecido num nicho. O Casimir é famoso. Minha mãe sabe que é o Casimir. Um nicho que a gente ama. O negócio. É o nosso nicho. Exato, mas eu não sou famosa. Eu não sou... Parada na rua, né? As pessoas todas tirando foto. E a gente já sente um pedacinho de como às vezes... Não é por mal, né? Porque a pessoa tá fazendo um altar na casa dela. Com a foto do merigo. Encontrando onde ela pode... Mas esse tipo de relação é confusa às vezes na cabeça das pessoas. E gera esse tipo de reação. Porque o Caser é como exemplo. Mas existem 300 outros. Antes ele é uma unanimidade. Tudo que ele faz é legal. Eu dou risada de todas as piadas. Ele é divertido em todos os seus posicionamentos. Falas, andares e tudo. E aí, essa unanimidade cai. E aí, é nada. E aí, é nada. Então não existe um... Tem coisa de uma projeção, assim? Um lance... É tipo, o ser humano projetando coisas. Eu acho que tem um lance de uma projeção. Até num lugar meio de comparação. Até de uma inveja. Não, não, não. Tem de um parque de uma travessa, não é? De afetos. Essa pessoa muito normal tá recebendo uma atenção pra caralho. Eu vou achar um bagulho que vai... Fico procurando. Ela não é tudo isso. Ela é uma pessoa... Você que é ruim achar... Quem é só um cara num quarto? Eu tenho só um cara num quarto. Eu queria falar o seguinte. Eu entendo e concordo com a maioria das coisas que vocês estão falando. Mas não todas. Não todas. Porque a gente conhece, sabe? Mas ao mesmo tempo, assim, a gente tem que separar o que é isso que a gente tá colocando aqui e uma figura do tamanho do Casimiro, assim. O Casimiro é tipo a Anitta, a Ivete Sangalo. Tá nesse patamar, principalmente pro público dele, né? O cara tem milhões de seguidores e de gente. Minha mãe sabe quem é o Casimiro. E ele, ativamente, fala de um assunto, é apaixonado. Ele veio daí, né? Ele veio da... Ele é jornalista esportivo. Jornalista esportivo. Então, ele é um cara intrinsecamente ligado ao futebol, ao esporte, a essa galera. Então, eu entendo que, assim, há uma cobrança excessiva de um jeito errado e que é isso. É 8,80, né? Ou você é tudo, ou você é cancelado. Eu saio daqui da minha frente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho natural que você espere que ele vá falar alguma coisa desse caso, né? Sim. Tipo, ele não ter falado nada em as coisas. Não, exato. É um esquisito. Por exemplo, o Neto, né? E continua não falando. Assim, ele já deixou bem claro que, cara, ele não vai pra conversa sobre isso. O Crack Neto, que é o contrário. Fala muito sempre. Fala muito, exatamente. Eu ia falar. Ele fala muito. Mas, ele é um cara que ele... E, talvez, eu nem acho que ele faça do jeito certo, assim. Porque é meio brutão, né? Do jeito de falar, de se expressar. E ficar o estuprador e não sei o quê. Não é ele que falou. Não é ele que falou. Que falou. Seus orelhas. Seus orelhudo. Seus orelhas. Como é que tá se o amor tirou os caras de orelha, amiga? Então, por exemplo, quando ele fala do Robinho e do Daniel Alves. Fala, estuprador! Não sei, isso aí é estuprador. Eu nem sei se esse é o jeito... Assim, pensando no que a Ana falou. É o jeito mais eficaz de você conseguir comunicar com o seu público. Ah, mas eu acho que no caso do Neto, tipo, tá ali no personagem. E tem o público aqui. Ele infarta, né? Mas ele é um cara que... Exato, mas ele é um cara que não pode ignorar. Ele é o cara do futebol. Ele é o cara dessa... Ele comenta futebol. Eu acho um erro... Pessoalmente. É... E, tipo, moralmente, assim. Eu não vou nem falar de estratégia. Eu vou falar moralmente. Acho que, tipo, ele tem uma obrigação, sim. Eu acho também. Eu também acho. Tem uma coisa que tem uma obrigação. Que pegou... Durante a transmissão. Eu acho que o Cazé não estava... Ele estava nessa... Eu não entendi se ele estava na transmissão em si, na bancada. Final do campeonato com a lista, sim. Porque quando focava no Neymar, ficava o Luiz Zalvando... Tá aí, Neymar! Neymar assistindo o jogo. Aproveitando a vitória do seu primeiro time, né? Sempre fazendo esses comentários de trajetória bonita. Exato. De impacto no esporte. Aí eu nem acho que aí era o momento de ficar fazendo. Eu também acho. Então... Mas ele, o Casimiro, como uma figura... Ele precisava ter falado sobre isso. É, é sobre isso. Vocês falam, cara, vocês viram? Vocês viram? O Neymar, a camisa do Neymar, está atrás do Casimiro, lá na parede. Pregada na camisa do Neymar. Aí, o que as pessoas falam assim... Tá. Se o... Tipo, o lance é... Se o Neymar... Tipo, estupro é um crime muito grave e horrível. Ser amigo de um estuprador e pagar fiança é cuzão pra caralho. Mas não é crime. Nem sou jurista. Mas não é. Sim. É muito reprovável, na minha opinião pessoal. Na opinião de muita gente, é muito reprovável. Mas também não é crime. Apoiar um jogador de futebol que é amigo de um estuprador pode ser moralmente reprovável, não desejável. Mas também não é um crime. Passa... Tipo, então a gente está indo em camadas aqui. Tipo, uma coisa é a ligação que o Casimiro tem, o quanto ele apoia o Neymar. Que tipo, a gente está falando disso o tempo todo. Mas acho que o primeiro tratamento que é muito real é... Tá, o Casimiro cobre futebol. Por que que não houve um vídeo e o Casimiro falando assim, e essa porra aqui? É, não é uma coisa alheia. Não é como se fosse, sei lá. Tipo, Robinho e Daniel Alves. Mano, teve um podcast dual lá, velho. Que eu nunca falo. Exatamente. Tipo, um podcast dual cheio de material. Um negócio importante pra caralho, pra repercutir de verdade. Então, tipo, pra mim, tem muito mais essa coisa que não é muito sobre o Casimiro. O quanto ele gosta e não gosta nem mais. A gente sabe que gosta. É muito... A questão pra mim é... Por que que ele não falou sobre esses dois casos de estupro? E, obviamente, falando disso, ele teria que falar do fato que o Neymar pagou a fiança. Mas por que que ele não falou? Por que que ele não fez conteúdo sobre isso? Tem uma escolha aí, e essa escolha de não falar. Exato. Eu acho que ela é moralmente errada, é eticamente errada, tá ligado? Em algum momento, não foi um lápis. Em algum momento, ele decidiu não falar disso. É, é. A gente vai fazer um braincast. Só avisando que ele falou depois no desabafo. Ele falou que é óbvio que ele acha errada. Falou no Robinho. É isso, é isso. Ele falou já, a gente não tá... Eu tenho que falar que eu sou contra um estupro? É, ele falou isso, falou do caso do Robinho, que era... Tem que, pior que tem que, mas... Nojento. Tem, né? Tem, né? Ele tem que falar que você confusou. Tem que ter uma gente que tá a favor do Daniel Alves e do Robinho, né? Isso aí. Tem que falar, porque o óbvio só é óbvio uma vez que é dito. Porque se você deixar muito assim pro bom senso das pessoas... Elas não têm. Eu acho que tem um limite pra esse... Eu acho que esse negócio que eu falei da camuflagem, tá ligado? Tipo, tem um limite pra isso. Tem. Eu acho que você não... Tipo, vai. Se você não apoiar, você fala, não vou apoiar um candidato, mas vou passar aqui umas mensagens preliminares, vocês vão entender. Legal. Ok. Até que tem um objetivo de conseguir voto. Isso. Exato. Você, sei lá, um tema ou de outro, você não ser tão contundente, mas você deixar pequenas pistas? Ok. Mas tipo, sei lá, tem coisas que... Se um amigo seu agride uma mulher. Ou você cobre futebol e aí o jogador da seleção não vai jogar porque está preso, né? Não vai jogar porque está preso porque fez uma coisa horrível. Aí você não vai falar sobre... Mas eu acho que é isso, assim. Você matou a charada no ponto... É o que ela faz. É, sempre, né? É, uma saciagem de charadas, né? Isso. Que é um negócio de... Acho que ultrapassou... Seria o killer. Ultrapassou a camada da figura pública e virou pessoal, né? Porque aquela discussão filosófica, tipo, se um de nós aqui mata alguém, a gente ajuda a esconder o corpo ou a gente vai denunciar... Mas depende de quem mata ele. A Bia, a Bia eu escondo. Isso, então. A gente pode fazer um programa especial sobre isso, que vai ser o último braincast do mundo. Pessoas que se te ligarem e matarem alguém, você vai esconder o corpo. Vou ajudar a esconder o corpo ou eu te ligo pra polícia. E acho que chega nesse ponto que a Ana falou, que é o do pessoal, o da amizade. E nem precisa chegar na amizade, mas você faz parte desse grupinho, né? Então, se eu me posicionar contra, eu tô me excluindo desse grupo. E eu não quero me excluir desse grupo, porque, né? A galera ali do futebol... Eu, com a minha fama, cheguei lá, conquistei isso e tô nesse meio, que pra mim é importante. E eu não quero ser excluído desse... Então, eu não vou me posicionar. Mas aí, você compra a briga com o resto da galera, né? É. É uma coisa que eu gostei muito da thread original. A thread que motivou a treta toda e tal. Primeiro que eu adoro aquela pessoa. Então, sigo já. Sempre dou RT em tudo que ela. Posso dar da RT naquela thread? A minha da thread original, é. E... Segundo que ela, tipo, vai muito nesse clima, assim. Tipo, cara, eu estou cobrando você, porque tem que ser você, assim. Tipo, você é a pessoa certa, no lugar certo, pra fazer o posicionamento certo e fazer a diferença na parada, assim. Com a sua autenticidade, é, é, é. Tipo, é, e pela relação que você tem, pelo que você representa. E o que ele ouve, né? Não é você pedir e cobrar o posicionamento do Eduardo Bolsonaro. Você não vai falar, né? Não, não, é claro que não. Então, é. É, então, e aí, tipo, tem isso, assim. Tem essa questão que é, cara, é uma coisa que a gente faz muito com o político, né? Tipo, por favor, dê atenção pra essa pauta, porque se você der, a coisa vai andar e tal. É isso. E aí... E aí, fica com essa questão que é, mano... Olha, é uma coisa que a gente faz muito com o político, é verdade. E aí, tem essa parada, tipo, cara, por que você escolhe não fazer esse pronunciamento, assim? Ó, antes da gente ir pro Cora Boa, eu peguei aqui alguns tweets. É que a gente tem uma coisa sobre os tweets, que é a conclusão final, é que tá todo mundo errado, menos a menina que fez o tweet, né? É, total. Não é meio isso, eu achei, né? Pode ser. Que o Casimiro deveria ter falado. Então, eu peguei aqui algumas opiniões, eu quero que vocês comentem as opiniões. Então, são opiniões que são no Twitter. Cara, o menino imprimiu o tweet, não, por favor. É, eu deixei de frota. Ele imprimiu o tweet com a foto da pessoa. Eu deixei de frota, imprimindo o tweet do cu do Caetano Veloso. Ué, eu não quero ficar no celular aqui durante o... 15 segundos, ó. E são tweets tão abertos, são públicos, tá? Então, assim, pra pessoa não achar que a gente tá... pegou o tweet, tá... A gente vai cancelar alguém, não fala a roupa de ninguém, né, bicho. Não, mas será que a gente lê a roupa das pessoas? Não, não. Será que a gente lê a roupa que tá legal, meu? Ah, tá bom. Aliás, essa menina que fez a thread, tadinha, eu abri hoje no Instagram, ela tinha saído nessas páginas que viraliza tweets. Ela teve uma semana aqui, olha. Tadinha, coitada. Ó, essa pessoa aqui falou... Eu não vou falar o arroba, porque vocês me proibiram, falou assim... Ai, meu Deus do céu, nossa. Censurado, por favor, alguém entre com... Foda que um cara igual o Casimiro tinha tudo pra levar a discussão do machismo no futebol pra outro nível, mas ele prefere continuar chupando a pi do Neymar e fingindo... Como se a gente não falasse palavrão no programa. E fingindo que não existe uma ligação explícita entre futebol, perpetuação do machismo e a criação de ídolos horríveis. Uai. Fala aí, Ana. Eu vi bastante gente... Começou bem, achei que começou bem, né? Exato. Eu vi bastante, inclusive, quase apaguei um tweet que eu fiz hoje. É tudo verdade, começou bem. Bastante gente falando, nossa, não tira as bolas da boca. Tipo, cara, não é isso, sabe? Tipo, você tá deslocando o debate. Aí a gente tá falando de coisas diferentes. Você gosta do Neymar, Diego? Você gosta do Neymar? Não gosto... Gente, sério. Não gosto. Eu gosto de muita gente que não presta. Eu que penso realmente, uma pessoa que adora o cancelado, o Neymar pra mim não dá. Então, vê que você apoia aí. Casimiro assumiu que errou ontem na live, mas não fez o principal, se posicionar a respeito do Neymar. Ah, ele fez. Ah, você põe aí rapidamente. Deixa eu voltar pro tweet anterior. Imagina o Casimiro lendo esse tweet, falando assim... Exato. É, que a primeira parte é... Pô, o Casimiro podia levar o debate mais pra outro lugar. O Casimiro lendo e falou assim... Porra, caralho. Verdade, eu podia ter feito isso. Aí a próxima parágrafa foi... Mas ele não tira as bolas do Neymar na boca. Caralho. Exato. Para de poder. Ó, se ele é contra o estupro, precisa ser contra o estuprador e todos aqueles que apoiaram ele. É simples assim. Mas infelizmente é muito difícil não passar pano pra homem, né? Não, ele falou na live dele. Ele falou. Eu tô preocupada das pessoas acharem que eu tô lendo... As pessoas tão falando que ele não virou, olhou pra câmera, como a Ana disse e falou... A partir de agora, exatamente às 8h32 eu sou contra o Neymar. Isso nunca vai acontecer. Ó, Casimiro é só mais um que quer o bônus de ser um influencer relevante e com grande público, sem ter que lidar com ônus. Se não entende até agora por que mulheres se sentem atingidas pela exaltação do Neymar e tem xilique por ser cobrado, não vai entender jamais. Não achei xilique. É isso, entendeu? Aí ele é só mais um. Aí ele jamais vai entender. É uma coisa muito reducionista. E aí, volta pro que a gente tava falando antes do... Existe a discussão no campo saudável de discutir as ideias, de cobrar uma pessoa com uma coisa justa. Essa pessoa ouvir ou não ouvir, enfim, e ir pra frente. Existe e existe o... Você é a pior pessoa do mundo, vai se foder você e toda a sua família. E tudo que você fez é relevante e não presta. E eu espero que sua casa pegue fogo, entendeu? Eu sempre soube. Ah, e eu bem que falei. Assim, eu acho que a coisa é que as pessoas sempre projetam num lugar, tipo... Assim, por exemplo, vamos supor que eu tô num rolê e aí tem alguém que eu chego assim, tipo, amigo de amigo e essa pessoa adora o Neymar. Eu não quero... Isso já me diz muita coisa pra essa pessoa. Tipo, eu não vou... Eu entendo esse lugar, tá ligado? Beleza. Mas assim, o Casimiro não é meu brother. Ele não fregou na minha casa. Eu assisto meia dúzia de vídeo dele que eu acho engraçado e que ele fala, sim, coisas que são interessantes e que eu acho que são relevantes pra virar a cabeça de certas pessoas que são conservadoras. Sim. Tipo, é o problema que ele gosta de Neymar? É, mas ele não é meu amigo, não fregou na minha casa, tá ligado? É o problema que o Neymar apoia o Daniel Alves. É, mas não foi o Casimiro que pagou a fiança. Saca? Acho que também tem isso, isso, isso. Vou ler dois últimos aqui. Eu gosto muito do Casimiro, respeito e acompanho. Mas sim, quando você senta diariamente pra se apresentar pra milhões de pessoas, tendo como pano de fundo o nome de alguém que abertamente defende estuprador, você precisa ser preparado pra ser associado a eles. Posso citar o nome da nossa amiga? Amiga. Ah, sim, foi a Liv. Liv Brandão, falou o seguinte, arroba Liv Brandão. Beijo, Liv. Casimiro, te amo, mas tu mandou o mauzão nessa. Você é uma pessoa pública com um poder de influência gigantesco, tem que acertar e ser cobrado e tem que se posicionar direito. Então, esses tweets todos são bem… O programa podia ter que ser, a gente lê o tweet da Liv e o qual é a favor. Engraçado que você não fez nenhum tweet a favor, né, Merica? É, não, é porque não tem algo, é bonita, não é porque não tem. Ah, eu sempre soube isso sobre o Merigo, eu falei pra vocês. Cara, mas isso é um negócio também que eu fiquei pensando. Ele enviesa, né? Ele enviesa. Que é, cara, ninguém vai conversar da Globo. As pessoas cobram meio levianamente, assim, mas ninguém vai lá na Globo News e fala Nossa, você não chamou um médico cubano pra falar no… Como assim? Eu cobro. Eu cobro. Não, mas assim, não nesse ponto de falar, nós vamos parar as máquinas, porque agora a Globo Só chama a Liberal pra falar de economia. Pô, a gente tá com problema sério na Globo News lá. Todos os dias são com a Globo News. Mas assim, é isso, tipo, ninguém vai cobrar que a transmissão do jogo não tenha uma problemação no Neymar, tipo, alguma galera vai falar sobre isso e tal, mas não vai ser um problema, não vai ser uma crise. Tem uma questão que é também a transposição de mídia, né? Falei bonito, eu não sei o que essa palavra significa. É nem eu, tô falando o que é isso que ele falou agora, me explica. Não, mas é que essa coisa, tipo, cara, a internet é realmente um outro, assim, a gente já falou isso lá atrás e a gente perdeu um pouco isso porque o Casimiro toma essa dimensão e aí transmite jogo, tá, não sei o que lá. Tipo, transmitir jogo, narrar jogo pelo YouTube e narrar jogo pela TV, por mais que todo mundo veja na TV do bar a mesma coisa, ainda são coisas diferentes e a gente tá descobrindo juntos como que isso se faz. Então existe uma coisa que o Casimiro também falou um pouco, que a gente trouxe esse ponto, que é, cara, quem tá filmando a parada não sou eu, não sou eu que escolho as imagens que vão entrar, eu só vou comentando e tal, não sei o que lá. Que é uma coisa que pra TV a gente já tá acostumado. Pra internet não, quem tá acostumado com o Casimiro, ele vai, ele dá pausa no vídeo e fala, porra, isso aqui não dá. É, o controle é dele, né? É, e aí, tipo, ainda tem um... Desencaixa ali. E eu acho que a gente tá descobrindo juntos também, acho que essa também é uma dor de crescimento, assim. Eu sou quase o gerente planjamento, né? Tô tentando eu falar pro Casimiro, não fique triste. Mas, assim, acho que também tem uma coisa de, tipo, um aprendizado nosso de lidar com esse formato, porque realmente o Casimiro é uma pessoa que está acessível. É uma pessoa a quem a gente consegue chegar, a gente não consegue chegar no Galvão... Porque, assim, um caso que foi muito trazido foi que o Galvão Bueno, ele não foi perdoado por ele ter dito na Olimpíadas de 2012. que ele tava chateado com o Neymar. Lembra que ele disse, ah, Neymar, eu sou triste com você. A galera, tipo, não perdoou ele até hoje, assim. Nossa, e ele está chorando na Itália, né? Exato. E Mônaco. E Mônaco, e Mônaco. Mas, assim, desde então, ele entrava até a última Copa, que foi a última Copa dele, era histórica, que ele ia parar de fazer transmissão. Era esse velho, maldito, tem que morrer, blá, 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 blá. No documentário dele tem ele falando, né, disso, tal. Foi um grande pacto pra ele. O que ele falou? Ah, não lembro, mas ele cita essa... Ah, Neymar, estou triste com você. Ah, não, ele cita essa questão, ele fala que o Neymar é amigo dele e tal, e não tem... Não tem músculo. Então quer dizer que o Galvão Bueno não se posicionar... Então, é, mas o Galvão Bueno não teve que ir lá depois, no Ed Casa, falar, gente, pô, me arrependo do que eu falei, entendeu? Mas o Casimiro, ele realmente vai ter que ir lá no Twitter e falar, galera, me arrependo, sabe? Mas e por que o Casimiro não se posicionou e passou um pano pro Chico? Isso, ninguém fala. Não, gente, eu tô brincando, não vai acontecer. Eu achei que a gente ia abrir outro programa pra ter preocupado. Obrigada. Porque ele tá ativamente ali trabalhando. Eu confesso que eu tô com medo de ser cancelada, porque... Passa o pano pro Casimiro. A minha opinião nesse programa não foi... O Casimiro tem que morrer. Né? Eu recomendo a você que não cancele na frente, porque ela tá sempre com a razão. Então você vai cancelar, ela tá... Mas tô com medo, tô... Mas assim, falei com meus advogados. Amiga, quem te conhece sabe. Eu não tô com medo, não, eu tô bancando. Eu quero que venha. O meu advogado falando daquele meme, né? É... Metis, o senhor conhece a minha cliente? Pois é, porque quem conhece, ela falou. Quem me conhece, sabe. E o senhor não conhece. Entendi. Pois é, eu gosto muito das coisas que a gente falou aqui. Fiquei feliz com a... Dá um like no programa, se tornei como diria o Gamendoza, você é um campo em disputa, né? Eu fiquei porque eu gosto de pensar dessa... Sobre esse... Quando fica tudo muito feio na internet, sabe? Quando começa a virar esse poço... Você não sabe por onde ir. Horroroso de... Quando tá escuro e ninguém te ouve, né? Quando chega a noite. Meu Deus do céu. Muito bom, é hora do coia-boa. Vamos lá. Coia-boa! Muito bem. Começa aí, Bia. Você que tá cheia de coia-boa. Começa. Eu tenho vários. Dois quais são as boas. Eu tô com certeza, né, menina? É, eu tô com nada. Eu tô com nada, né? O primeiro, que é o principal, que é o que vai pro card. Não tem mais card, né? Não tem. Quem vai fazer o card? Tudo eu nesse... Tudo eu nessa casa. A primeira coisa é... Estava eu no final de semana, um pouco amuadinha. Que tive uma semana pesada. E quando isso acontece, eu fico com uma ressaquinha emocional, assim, depois. E aí, eu tava... E aí, o Caio fez... Uma das coisas que ele faz quando ele quer me animar é que ele fala assim... Vamos assistir o que você quiser. Muito bom. Porque a gente entra num acordo do que vai assistir. Ah, é. Você escolhe nessa discussão aí. A gente fica 38 minutos. É, vai ver o Casimiro e dorme. É isso. Aí, bota pra o que você quiser. Girar no body stone. Exato. E aí, eu... Tinha um filme que eu queria rever faz um tempo. E ele nunca tinha visto. Que é A Pequena Loja dos Horrores. Ou em inglês, Little Shop of Horrors. Esse é um filme dos anos 60. Que era um filme sem ser musical. Depois ele foi musicado por dois amigos. E aí, depois ele virou uma peça off-brother e virou filme. E até hoje tá na brother. Inclusive, quem tá fazendo hoje na Broadway é a Evan Rachel Wood e o Darren Criss. Eu assisti o documentário dela esses dias aí. Ai, pesado, né? É. Enfim. E aí, A Pequena Loja dos Horrores tá disponível na Max. Conta a história do Seymour, que é um menino pobre. Um menino, não, né? Ele já é um adulto, mas ele sempre... Menino ney. Um menino, é. Sempre foi pobre, sempre foi fodido. Todos eles moram em Skid Row, que é um bairro de pessoas trabalhadoras que vão para os jardins trabalhar, servir as pessoas e voltam. E ficam lá. É um lugar largado por todas as pessoas, largado pelo governo e tal. E ele trabalha numa floricultura. E tipo, mano, sobrevive. Essa é a vida. É ele, o chefe dele, que é uma pessoa que acolheu ele ainda quando criança. E a Audrey, que é a menina que trabalha na floricultura, que é linda e ele é super apaixonado por ela. E um dia, ele é uma pessoa muito interessada em jardinagem, botânica. Ele sempre compra plantas de um cara que vende umas plantas meio diferentes. E um dia ele encontra uma plantinha. Eu tenho uns primos que fazem isso também, viu? Uma plantinha. Plantinhas de lugares diferentes. Ele vê uma plantinha carnívora pequenininha, assim. E ele compra por um dólar, não sei quanto, compra e leva para a floricultura. E aí... Coisas estranhas começam a acontecer. Porque essa plantinha, ela chama a atenção das pessoas. E aí, de repente, aquela floricultura que não ganhava, não tinha dinheiro, não tinha porra nenhuma. As pessoas começam a falar, pô, é diferente essa planta, né? Aproveitar que eu entrei aqui e me vê um buquê de não sei o quê. Aproveitar que eu vou aqui, vou levar essa flor aqui. E aí, o chefe fala, eu não sei o que você vai fazer com essa planta. Mas cuida dela para ela crescer, porque ela virou o chamariz da nossa loja. Ele descobre que para a planta crescer, ela precisa comer gente. Uau, não é uma intervenção, gente. Cara, ele descobre isso. Como ele descobre isso? Ele descobre isso. Cara, faz parte da brincadeira descobrir. Mas é uma cena muito engraçada aqui. Engraçada? É durante uma das músicas que ele fala assim... Ah, é musicão. É musicão. Eu adoro musicão. As pessoas estão passando mal. É musical. É musical. Musical, que interessante. Ai... E a história tá na música. Eu preciso ver. Eu preciso ouvir a música. Você dançando, cronografia. Mas não, resumo. Como que eu falo? Deixa o GPT. Isso daí você ofende a Bia. Ela vai falar depois. Ana, você falou uma coisa que foi... Ana, você precisa se posicionar. O que acontece é que ele se machuca ali. E aí ele descobre que a planta quer sangue. Assim como o Twitter, né? A planta é uma grande metáfora, amiga. Você sabia que quem dirigiu esse Twitter... E aí a planta vai crescendo e ela ganha vida. Ela ganha voz. E tem um momento em que ela começa a falar. E aí ela fala... Feed me. Ela canta no feed me. Ela fala... Ah, eu quero muito. Quem canta... Quem é a voz da planta, que é a Audrey 2, é o Levi Stubbs. Que é um cantor. Ele fazia parte do The Four Tops. Que era um conjunto musical. E ele era da Motown. Caralho. Então... Ele é a planta. Selo de cantor foda pra caralho. Entendeu? Ele é negro. E aí o musical inteiro, ele é bem de música soul. E é muito, muito, muito... Cara, é engraçado. Sei lá. A história é muito maluca de uma planta que começa a comer gente. E aí ela concede desejos. A floricultura começa a prosperar. E aí ele começa a falar... Porra, mas tá tudo dando certo. Como é que eu vou fazer? E aí você tem que assistir... Uau! Na Max. Pra... Pra... Não tem o Max. Não vai? Eu não. Menina, eu acho que eu cheguei assim. Eu cancelei hoje. Eu cheguei a ter... O sumiu. O que é essa coisa de tecnologia? O sumi e volta. É. Enfim. Então tá lá na Max. E aí, se você gostar do filme... Se você... Se você chegou até aqui. Se você gostar, vá sem escalas assistir ao Tiny Desk. Do... Da apresentação do Little Shop of Horrors. Ah, tem isso. Ah, isso eu vejo. Você é legal. É música mesmo, né? Cara, o Tiny Desk... É que meteu um Tiny Desk na discussão. Você acabou, né? É, exato. Zerou o bagulho. Apelou, se apelou. Então, tem o Tiny Desk do Little Shop of Horrors, que tem quatro músicas. E também tem um dos criadores do musical, que ele vai contando as coisas que eles foram imaginando, pra poder criar as letras das músicas, o que eles queriam. Enfim, é muito foda. Tem um monte de Tiny Desk de musical muito legal. De Wicked, eu assisto, sei lá, uma vez por semana. Enfim. Mas Little Shop of Horrors e esse Tiny Desk são show. E também, shampoo seco. Shampoo a seco. Uau! É uma mulher de muitos interesses. Eu vou te falar uma coisa. Como uma mulher de raiz oleosa e pontas secas no meu cabelo. Às vezes é difícil, porque eu prefiro lavar meu cabelo dia assim, dia não. Não tenho o menor problema lavar cabelo todo dia. Eu já descobri isso. Vários dermatologistas, tricologistas falaram. Mas eu prefiro lavar dia assim, dia não. Tô tá inventando o Paulino, né? É, eu preciso fazer isso mesmo. Tricologista, o pessoal são Paulino. Tricologista. Você é, amigo? Você é um tricologista? Mas enfim, eu gosto de lavar dia assim, dia não. E às vezes a raiz oleosa, o cabelo fica meio... Fui, né? Ele fica sem volume na raiz. E aí fica com aquela cara de tadinha, né? E aí, a Rica. Rica é uma marca com dois Cs. R-I-C-C-A. Eles lançam... Eu não sei se é novo. Eu acho que é novo, porque eu nunca tinha visto. É uma linha de xampu a seco. E é especificamente com cheiro de menta. Menta? Eu adoro. Cara, o cheiro de menta é uma delícia. E é o melhor xampu a seco que eu já usei. Ponto. E aí. E é barato. E é bom. E tem, tipo, nas melhores perfumarias do ramo. Sabe? Não é difícil. Você não vai ter que se estapear pra achar. Não vai gastar 300 reais. Então é isso. Qual é o nome do xampu? Xampu a seco da Rica, com dois Cs. Sabor menta. Jéssica, você que é gerente de planejamento da Rica. Ai, olha... Você tá ouvindo esse programa. Eu vou te falar uma coisa, Rica. A gente vai te achar. Se você estiver me ouvindo, eu uso o xampu a seco. Não é Rica, Jéssica. Eu uso o bastão pros olhos... Ela precisa de tudo isso. Eu uso as folhinhas anti-oleosidade que eu empresto pro Merig, empresto pro Iago. Tudo. Porque o que vocês vão vender agora é um negócio louco, viu? Tudo que eu... Esponjinha de maquiagem, eu adoro essa porra, essa marca. Enfim. Mas hoje o qual é a boa é especificamente o xampu a seco. Bom demais. Excelente. Muito bem. Boa. Iago Vinícius. Eu tenho dois qualésias boas, que eles comprem mais ou menos a mesma função. Vou deixar pra galera decidir qual que eles vão. E ele é bem de nicho. Eu reconheço que ele é de nicho. É musical? Quanto é pra gente? Coca-Cola e Pepsi. Cara, se fosse musical, funcionaria. Que a Ana vai sair pra fumar, se for. Ela volta já já. Inclusive, o ânimo musical, o Eduardo Sterblich agora vai estar no Papo de Segunda. Cara, o ano... Que é o programa que eu chamo de Saio Justo. O Saio Justo. Porque é Saio Justo pra Homens. O ano do Eduardo Sterblich no Brasil, cara. Puta, que ano foda. E ele vai estar no outro da Copa Vecida. Manda Mimos também, a gente adora vocês. Vai estar no outro do Guelahari, acho que é Grande Sertão. Puta foda. Tudo que tem de coisa pra fazer, ele tá fazendo. Um beijo, Eduardo Sterblich. Mas o meu qual é a boa, meus quais és a boa. Eu tenho um interesse, que eu achava que era só meu. Então eu guardava pra mim. Comecei a falar dele aos poucos. E eu percebi que tem mais gente muito aleatória que gosta disso. Então eu vou dar com coragem. Gente muito aleatória. Eu gosto muito de ler sobre... Você gosta de ler? Nossa! Não tá brincando. Não sabia. Eu achei que você era mais de olhar seguro. É? Que gato. Eu gosto muito de ler sobre... Formação de mídia no Brasil. E sobre presidencialismo no Brasil. É uma coisa que eu realmente adoro. É engraçado, porque é extremamente você essa frase. Nós não diria sobre arquivamento de pédios públicos. Especialmente no que... Exato! Na dejoas perto do Iago. Uma lista de arquivamento de documento público. Pra você ver se ele não sai... Cara, às vezes... Que eu já flertei. Usei como flerte. Contar, revelar. A ligação entre o Doce Brigadeiro e o Getúlio Vargas. É assim... Acima da conta. É um negócio que eu faço muito. Então, eu gosto muito de ler sobre presidencialismo brasileiro. Tudo que é sobre presidencialismo brasileiro... Presidencialismo brasileiro, pra quem não me dá palavra... Conte comigo para tudo. É, tipo... Presidente do Brasil. E suas histórias. E suas histórias. Eu adoro. Todas histórias que eu já conheço. Eu já li várias vezes. E eu continuo lendo. Não me canso. Mas... Eu vou fazer essa dica pra quem não tem... Não é tão cracudo de presidencialismo como eu. E quem... Eu gosto sempre de fazer dica pra quem tá... Não lê tanto, tal. Não sei o quê. É... O primeiro... É maconheiro. Que comparado você, a maioria de nós, né? Todos nós. O primeiro... Ele ficou mais famosinho. Acho que a maioria das pessoas vão ter uma noção dele e tal. É... Marcou muito a minha entrada no Benobi. Tô curiosa. Ele segura a agência. Tá louco o meu. Marcou muito a minha entrada no Benobi. Porque quando eu entrei no Benobi, tava no hype desse negócio. Que é... Tinha o projeto da Folha de São Paulo. Que era o podcast Presidente da Semana. Ah... Verdade. Sensacional. No final de 2018. Eu sei onde você vai e eu tô com você. Toda semana eles... Era o presidente, né? Eles faziam um episódio pra cada presidente. Eu queria que tivesse mais presidentes pra ter mais episódios. Porque de tão legal que era. E a gente cada dia caminha pra ter menos presidentes. Do Viseu, né? Ai, cara. A gente repete. Como é? Viseu, né? Rodrigo Viseu. É... E aí todo o episódio é bem engraçadinho. Ele é meio divertido. Meio de curiosidade. Ele é muito foda. Traz um historiador sério e tal. Uma coisa bem checada e tal. E aí o grande hype desse podcast foi porque... Você ia indo e o último episódio... Era na semana da eleição de 2018. E era pra... Era um episódio do eleito. E aí foi o episódio de Jair Bolsonaro. Enfim. É... E aí... No ano seguinte, ele fez um livro desse podcast. Então cada capítulo... São capítulos curtos. Cada capítulo explica a história do presidente. Então isso é uma pesquisa do podcast no livro. Num livro. E aí tem as entrevistas com os historiadores. Então tá um pouquinho mais extensa e tal. Mas ele também faz um briefing pra galera de ser uma coisa mais... Mais... É... Contraída. Então os historiadores falam... Meu, o cara era meio assim e tal. Ele era meio desligado. Tem tudo isso. Tem várias coisas engraçadas. Outras não tanto. Algumas bem desgraçadas. É... Que você vai ter que ler sobre Bolsonaro em algum momento. Vou te contar uma trivia com esse livro. É. O Mamilos 224. Que eu era produtora ainda. Eu fiz a introdução desse Mamilos com esse livro do Viseu de Baixo do Bras. Porque é isso. Eu cheguei no B9. Aí tinha uma estantezinha. Isso. De livros no B9. Porque ele... E ele tava lá. Exato. Porque eu tinha o meu que eu comprei. Mas também mandaram pra lá. Isso mesmo. E eu usei todo o negócio pra fazer. Esse livro é... Genial. De bem apurado. É muito foda. Você tem o Beabá ali. Muito foda. Capítulos são curtos e tal. Textinho leve de ler. É muito foda. Então ele saiu pela HarperCollins. Que é uma editora que eu adoro, inclusive. E é pouco falado. Um beijo, HarperCollins. De pouco falado, né? Pouco falado. Casimiro. Mas eu tô com a coragem. Casimiro não tem. O silêncio do Casimiro sobre a excelência da HarperCollins. O livro saiu em 2019. Porque saiu logo um pouquinho depois do podcast e tal. Então funciona muito. Que você vai ter um beabazinho ali de presidentes. Aí você pode se aprofundar no que você mais gostar. Que vai ser o Getúlio Vargas. E aí a gente pode conversar sobre isso. É... E aí... Tem umas pop? Não. Presidentes do Brasil. Ah, o Iaguinho, né? E aí... O Jair Bolsonaro é eleito presidente da república. Você gostando ou não. Espero que você não goste. É um grande choque, né? Nossa, o que fizemos nesse país? Inclusive dele, né? Segundo ele mesmo disse. Jamais esperava. Então... É... Muita gente se perguntou isso. E aí saiu um outro livro. Mais ou menos a mesma pegada. Eu já vou explicar qual é a diferença. De uma pessoa que eu adoro. E quando eu falar, você vai falar. Puta, eu adoro também. Que é o Otávio Guedes. O Otávio Guedes, comentarista da Globo News. Ah, sim. Puta, é um cara que é impossível não adorar. Ele é, mano... O deboche do... É, o Guedinho é o cara. O Otávio Guedes fez com o Daniel Souza. Que é outro jornalista também da Globo e tal. Eles são meio que antagonistas ideologicamente ali. Então tem essa rixa. Qual que é o livro? Também saiu em 2019. Saiu um mês depois, inclusive. Porque o do Viseu saiu em outubro e saiu em novembro. Essa República vale uma nota. Ah, eu lembro desse livro. Qual que é a brisa? Dó. É a nota. Nota dó. A brisa é que eles fazem ficcionalmente uma coluna de jornal que vai cobrindo toda a República, desde a proclamação até o Jair Bolsonaro. Então é meio que uma pessoa que vive muitos anos e ele vai envelhecendo junto com a República. Ah, que interessante. Gente. Só que a questão é que são notinhas. Não são textos, não são capítulos. E não são vinculados. Ah, não é sobre a gestão do Rodrigues Alves. É sobre fatos. Então, ah, o dia da revolta da vacina. Puta, não estão me entendendo nada. Aí tem uma vidente que ela fica meio que falando gente, ó, vai acontecer umas paradas. Aí ela morre. Porque tem todo um contexto político. Ele vai fazendo uma ficção ali, rolando um negócio. Tipo, o Sr. Getúlio Vargas, que é um... Nossa, chegou o Iago Getúlio Vargas dele. Que é uma coisa que eu me aprofundo. Qual é a boa? O Getúlio Vargas. Qual é a boa? Ele indica o Getúlio Vargas. Mas ele, muitas vezes, é qual é a merda? Então, uma das merdas que ele fez foi fuzilar uma redação de jornal. Sim. Então, eles se colocam nesse episódio. Então, é bem legal. Você vai repetindo um pouco sobre a imprensa, sobre o papel que é. E aí... Sobre o fuzilamento da imprensa. E o Casimiro nada, hein? Não falou nada sobre isso. E aí, assim, a questão é que... Dá um pouco tarde pra isso, mas não tanto, que é esse grande baque de, tipo, nossa, Jair Bolsonaro chegou à presidência. É uma coisa muito inédita. E aí, eles ficam fazendo um joguinho. Depois de acabar a República Velha, eles falam, ó, suja esse cara aqui. Esse cara me dá muitas notas desse outro presidente aqui. Ele vai conversando. Tipo, ó, esse cara aqui que é o Collor, ele tá se fazendo de novo. Pra harmonização de presidente. Mas eu tô sentindo um cheiro. Não sei porquê. Eu tô ficando velho, meio gaga. Esse Lula tá meio Getúlio Vargas, tá? Não sei o quê. E aí, ele dá um presidente que seria o Bolsonaro. E aí, quando ele fala isso, você conecta uma coisa na outra, você fala, puta, você vê todo o padrão. Então, realmente, a história só se repete. As coisas não são novas, sabe? A gente toma no cu, não toma. Deixa de tomar. A gente acha que não tá tomando e tá tomando. Tudo já aconteceu. Tudo já foi escrito. A gente já sabe o roteiro. Então, é bom pra gente... A gente vive no Dia da Marmota. Como diz Gil Valau, é relaxar o ombrinho, sabe? E se rir um pouco de nós mesmos, do que a gente faz. Tipo, tem coisas que também a gente tá aí batalhando. Nossa, essa pauta é super importante. Depois de tempo, a gente fala, puta, hum... Será? Dia 16S não era o fim do Brasil. A gente viu depois que o Brasil ficou bem pior. Então, é bom pra gente dar uma relativizada. E é gostoso, é divertido. Dá pra você dar umas risadinhas. E falar sobre brigadeiro e Getúlio Vargas. Você acha que eu vou me divertir enquanto aprendo? Você vai se divertir. Rir e se emocionar? Aprender não é uma obrigação. Aprende se quiser. Mas se aprender também? Se aprender, é bacana. Muito bem. Ó, o meu qual é a boa... Rapidamente? Não sei se eu já falei rapidamente. A Bia vai poder... Ela que eu odeio qual é a boa repetida aqui. Eu jurava que não, porque... Minha mente... Não, mas é que teve uma vez que você deu qual é a boa repetida na semana seguinte. Na semana seguinte. Eu não lembrava. Até hoje eu tô chocado. com isso, porque... Era The Office, né? Tava a minha memória. Não, não lembro. É um documentário que também está na Max, que é... Ano 2000, Bomba Relógio. Já falei desse? Não falou, não falou. Y2K, Bomba Relógio. Que é... Assim, não é nada, assim, tecnicamente ou de... É bem ruim, na verdade. Não, é porque... É simplão, assim. É só feito de imagens de arquivo. Ele não vai trazer nada de novo. Mas pra quem viveu essa época, ou pra quem não viveu também, acho que é bom ver quão malucas as pessoas podem ficar. Ele vai contar todo aquele processo da virada dos anos 99 pro 2000 e o bug do milênio, né? O bug do milênio. O bug do milênio. O bug do milênio é show. Eu tava muito na expectativa que fosse mudar tudo. Então, eu vivi muito essa época. Só virou mesmo. Só que eu não lembrava quão maluco o mundo ficou. As pessoas despirocaram. Eu que sou geraçãozinha, posso falar. Vocês exageraram. Isso. Uma histeria em massa jamais vista. Eu sou de uma tela do SPTV. Falando que o computador ia... Pois é, mas depois eles vão fazer um compilado de tudo que as pessoas começaram a fazer. Gente se fechando em bunker. Rezando pra não sei o quê. Porque o mundo ia acabar. Então, esse documentário vai contar... Eu tenho uma hora e 24 só. E acho que ele tem muito esse componente nostálgico. Eu não acho que ele vai trazer. Ele não traz uma discussão muito nova. Ele é todo construído com imagens de arquivo. Mas você voltar a esse período é muito divertido. Assim, você voltar pros anos 99 e ver como a gente era. Então, acho que vale por isso, assim. E pra quem não viveu, dá uma olhada no que a gente já foi capaz de... De enlouquecer. De enlouquecer. Você acha que tá ruim agora? É, é. Tem contexto pra isso. Então, Y2K, bomba relógio. Mais uma semana em que você não assiste o documentário que eu queria que você assistisse. Você, vou assistir. E fala de outras coisas. É muito frustrante ser sua mãe. Ana Freitas, finaliza aí. Eu não tenho... Eu não tenho nem o qual é a boa. Aí fala três, né? Eu não tenho tido muito tempo de lazer. Pedido de socorro. É isso. E a minha vida... Minha vida tá preenchida aí por bastante trabalho, né? Então, hoje, quando eu tava na caminho, daqui eu falei... Putz, que não tem o qual é a boa, né? Aí eu falei... Tá, na verdade, talvez eu tenha, mas... É um qual é a boa menos entretenimento? Um qual é a boa mais... Mais produtividade! Olha! É... Seu procrastinador! É, seja seu próprio coach. Delete seu Twitter. Eu, na real, é uma ferramenta muito foda que eu tava procurando por meses. É... Uma ferramenta que fizesse isso. Não achava nenhuma que eu gostasse. E, finalmente, me deparei com essa. É uma ferramenta que ela faz uma miséria na sua reunião de call. Ah! Na daily? No seu call? É, eu sei. Na weekly? Essa ferramenta chama Tactic. Então, é T-A-C-T-I-Q. E ela vai transcrever as tuas reuniões no Meets, no Zoom, no Microsoft Teams. E aí, ela vai, tipo, tem a transcrição. É um plugin de Chrome. Ela transcreve. E aí, você entra lá dentro dela, né? Vai ter a transcrição. E aí, você pode falar... Quero um resumo. Aí, ela falou assim... Hoje, na reunião, a Bia falou tal coisa, o Carlos falou tal coisa. O Iago disse que era pra gente fazer tal coisa e tal. Ah, eu quero resumir detalhado. Tá, então os temas foram esses e discutiu-se isso. Eu quero as tarefas pra cada pessoa. A pessoa tem que fazer isso, a pessoa tem que fazer isso, fazer isso. Ah, eu quero que você escreva um e-mail engraçadinho sobre como foi a reunião. Pra encaminhar pro fulano. Escreve o e-mail. Não, pra fazer a ata da reunião. Tem um campo de pergunta pra você escrever. O que a Bia falou sobre o musical da planta carnívora? Aí, ele vai responder, tipo... O que eu tenho pra dizer é que as reuniões que poderiam ser um e-mail... Viram um e-mail. Publicações. Elas podem virar um e-mail. A Tectic tem 10 reuniões de graça por mês pra você fazer essa parada. 5 créditos de AI, ou seja, a cada 10 reuniões você consegue 5 fazer essas paradas malucas de inteligência artificial que eu falei. Se você quiser mais que isso, você vai precisar assinar. É em dólar, né? É até em real, na verdade. 700 reais por ano pra contas corporativas. E ela é muito boa pra você não... Putz, acho que ganha um tempinho, assim. Ainda mais a gente faz muita reunião por call, é cansativo. Aí depois você quer anotar. Alguém tá anotando? Quem tá anotando? Quem tá anotando? Quais são os acionáveis? O que a gente combinou naquela reunião? Porque faz um monte por call, ninguém lembra nada. Esse porquilo de fazer acionáveis é bom pra caramba, né? É bem boa. Essa ferramenta, ela é isso. Tipo, eu tava mesmo procurando, depois que a AI foi avançando, eu falei, mano, não é possível que não tenha nada ainda que faça isso. Achamos, tem. Logo, esse tipo de ferramenta, a ferramenta que logo vai ficar meio disfuncional. Porque tipo, o Google Meet... Vai integrar. Vai integrar. Vai integrar. Então, ela vai ficar disfuncional. Mas ela é a que tá fazendo o trabalho hoje, recomendo. E, como vocês sabem, tem o projeto de AI, meu projeto. Meu projeto no Instagram é o arroba anacronianacron.ia. E se você quiser aprender ferramentas como essa e outras, www.criapontopro.com.br. Cria.pro. Isso. É a nossa plataforma de informação contínua sobre inteligência artificial. Maravilhoso. Lindo. Então é isso, né? É isso. Muito bem. Fica por aqui, mais um Braincast. Voltamos semana que vem. Beijo. Beijo, gente. E se você é influenciador, não dirijo. Tchau. Tchau, amores. Tchau, amores.